Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Gente, hoje eu vou trazer para vocês Este detergente turbinado, para você utilizar na sua cozinha, para lavar louça, lavar panelas Gente, vou até testar num pedacinho dessa panela, isso aqui é mais uma daquelas panelinhas que vem da reciclagem Dá umas mãos de conquistar, claro, isso daqui é só para vocês verem a potência Que para esse tipo de panela, eu tenho aquela espuma mágica ali que não tem para ninguém Aquela limpa, sem precisar esfregar Mas eu vou fazer um teste num pedaço para que vocês vejam a potência desse detergente Para você lavar as suas panelas, arear, dar aquele brilho, até mesmo para limpar o fogão Gente, o seu fogão vai ficar um brinco, seus móveis brancos agradecem também Esse detergente, gente, é só três ingredientes Detergente e mais dois ingredientes que você tem na sua casa Ele está com quase uns 7 milhões de visualizações no meu canal, esse detergente E hoje eu trouxe ele para você porque vale a pena, viu gente? Tem muita gente perguntando para mim Marta, refaz aquele detergente turbinado E hoje eu vou trazer para você e serve para você limpar Essas frigideiras, panelas assim, ó Para dar um brilho na sua louça, limpar o seu fogão Nossa, você vai amar também passar ele nos móveis brancos Gente, limpa que é uma maravilha Até para limpar tênis branco, viu? Você vai gostar Gente, para dar brilho nas panelas, tirar esses opacos Igual está essa daqui, sabe? Quando você faz, ó, que fica assim Você vai ver como que vai limpar bem Vem comigo E como eu disse para vocês Este vídeo já está com quase 7 milhões, gente Eu agradeço a Deus e a vocês Tenho muito carinho e respeito pelos meus seguidores Por isso, gente, eu estou trazendo novamente esta receitinha E mostrando para vocês Gente, este produtinho não é para remover estas gorduras difíceis Para isso, eu tenho pastinhas Eu tenho aquela espuma mágica Que você vai passar, não vai precisar ficar esfregando muito E vai limpar tudo Mas só para provar para vocês que o produto é bom Eu vou tentar tirar dessa panela aqui, tá bom? Olha só Mas dá para ver que vai sair Só que vai ter que esfregar bastante E por dentro dela está muito queimado Fiz o teste, vocês já viram o que saiu, né? Olha só Para você que está chegando aí agora, meus amores Seja muito bem-vindo Se não é inscrito no canal Então se inscreve Aqui eu posto receita simples Isso aqui foi meu primeiro vídeo Primeira dica de um brilho alumínio líquido Que eu postei aqui no canal Que é uma dica que eu já usava aí nas casas Que eu trabalhava de diarista E graças a Deus viralizou na internet E hoje eu estou aqui com o canal com vocês Viu que brilho que já está dando? Eu vou passar em todo Vou deixar ela descansar E depois eu volto esfregando Porque esse não é o foco Deste detergente, tá bom? Para esta receitinha Nós vamos precisar Olha Duas colher das de sopa De açúcar Sempre vocês me perguntam Marta, pode ser o açúcar refinado? Pode, tá, gente? Duas colher das de sopa Uma colher Esta daqui é equivalente a uma colher das de chá De pasta de dente branca Esta aqui é aquela sorriso Já mostro eu para vocês Olha só Uma colher das de chá Bem cheia Se você colocar muita pasta Ela limpa mais a gordura Mas porém vai segurar o alumínio E nós queremos para dar brilho, né? Então não vamos colocar demais Olha Misturo aqui no açúcar Ah, desta forma Ela vai se dissolver melhor Do que você colocar diretamente na água E depois eu vou colocar aqui 50 ml de água quente Esta água está bem quente mesmo Quase fervento, tá? Assim vai dissolver por completo o açúcar E também a pasta E vai facilitar para nós mexer Misture bem até dissolver tudo E quando ela estiver assim, ó Agora eu vou colocar aqui o detergente Gente, eu falei para vocês São dois ingredientes que com certeza nós temos em casa Que a pasta de dente todo mundo tem Mas às vezes não é a branca, né? Mas o detergente e o açúcar Gente, o vinagre é maravilhoso São ingredientes que nós já temos sim na nossa casa Misturei bem E agora nós vamos acrescentar aqui o vinagre Três colheres de sopa é o suficiente, gente Porque ele vai realçar o brilho dos nossos alumínios Junto com essas outras ingredientes que nós já colocamos aqui Misturei bem E agora eu vou transferir aqui para o mesmo potinho do detergente, ó Vou chacoalhar bem, né? Para se misturar com o restante do detergente que estava aqui E sempre que você for usar Você agite antes de usar Porque geralmente a pasta vai ficar Querer descer um pouco profundo Então sempre agite Que fica melhor E este pouco aqui puro É o que eu estou usando lá na frigideira Ou seja, na panelinha, né? Eu já estou acostumada a limpar a frigideira Que já estou trocando os nomes Gente, vou passar tudo aqui Não sei o que vai sair Mas eu vou limpar Mas como eu disse para vocês O foco não é panela queimada Mas sim para você realçar o brilho dos seus alumínios Para você limpar inox Limpar o seu fogão A estampinha de fogão Mas com certeza limpa sim Quando eu fiz este vídeo lá no canal, gente Eu postei o queimem As panelas de propósito Só para poder fazer um vídeo para vocês E foi este vídeo que visualizou Graças a Deus Hoje não Hoje eu compro essas panelas queimadas Já direto lá na casa de reciclagem, né? O pessoal vende como alumínio para reciclagem Então eu vou lá e compro Olha só Vou deixar agir ali Depois eu lavo ela E mostro só para vocês como ficou Mas isso daqui, ó A frigideira, gente Ou então aquelas outras panelas Que é só para realçar o brilho E essa daqui tem até um pouco de Óleo queimado, né? Aqui no fundo Então você vai ver como que facilita Sai, dá um brilho muito bonito mesmo Olha só Claro, para dar brilho tem que ser com bom brilho E o brilho, quanto mais você esfrega Mais bonito ele fica Mas na hora que eu for lavar a panela Vou deixar aí a dica O truquezinho para realçar Deixar aquele brilho espelhado Para você que quer participar do sorteio Dos 500 mil inscritos aqui no canal Olha, final do mês tem sorteio Então é só você comentar nos vídeos aí Tá bom, meus amores? Esfreguei bem Claro, né? Como eu disse Eu quero brilho Eu tenho que esfregar E aqui tinha gordura queimada também Coloquei assim no rapidinho, gente Para não tomar muito tempo de vocês Olha, já vou enxaguar Mostrar para você como que ficou Olha isso, gente Limpou, tirou toda aquela gordura queimada Que estava aqui, ó Eu vou dar uma limpadinha agora Para nós podermos lavarmos a outra panela E já mostro o resultado Totinho para vocês Depois que eu lavo Eu sempre coloco um pouquinho mais Dou aquele brilho lá debaixo da torneira Para ficar assim Olha que lindo, gente Limpou todinha aquela gordura queimada Então vale a pena E para essas panelas Igual esta daqui Que só está opaco Ou então quando você farve água Essas coisas, né? Que acontecem Essa aqui nem vou mostrar para vocês Que ela está quase limpa Mas mais a panela mesmo Para isso daqui Gente, facilita que você não tem noção Pode fazer aí na sua casa Depois você volta aqui E me conta o que você achou Você está vendo como que já vai soltando Esse preto do alumínio? Quer dizer que está limpando Que está tirando o opaco E está deixando branquinho Ou seja, brilhosa, né? Porque a pasta é para deixar Os nossos dentes brancos Então quando você for limpar Seus tênis Limpar um móveis branco Pode usar ela Que vai limpar também, tá gente? Gente, é maravilhoso Olha O truque do brilho espelhado Sempre eu lavo Depois eu ponho um pouquinho Do detergente No caso eu estou usando Esse daqui Que nós fizemos, ó E vou dar mais uma lavadinha Debaixo da torneira E depois se você vem passando Um pombril Bem suave na panela Assim, com água Você vai ver que vai ficar Um brilho espelhado Seus alumínios Você gosta de alumínio aí? Brilhando, gente? Comente aí Olha, eu amo Minhas panelas brilhando Gente, eu sou apaixonada Por isso Terminei ali Já mostro pra você O resultado final E voltei com a panela Gente, essa panela É muito difícil de limpar Com esse produtinho, tá? Como eu disse pra vocês Eu só quero mostrar Que ele realmente É um produto bom Mas não é indicado Pra remover gorduras Queimadas Como essa daqui Porque pra isso Tem produtos Tem a esponja A espuma mágica Que a pastinha Aí no canal Então vou terminar Que já mostro Pra vocês E aqui está Meus amores O nosso herói De hoje O nosso detergente O queridinho Aqui do YouTube Do meu canal Com quase 7 milhões De visualizações Né, gente? Então todo mundo gosta É porque o produtinho É bom mesmo E olha só Aqui está aquele canequinho Que eu falei Que eu não ia mostrar Muito detalhe Porque ele não estava Tão difícil A panela Olha só Como que ficou brilhosa Você viu O truque de Passar o bombril De leve Lá embaixo da água Como que deixa Um espelho Seus alumínios Pode fazer Que você vai gostar A tampinha também está lá Aqui a frigideira Olha o brilho Gostou? Fica maravilhoso, gente Esses da tinta Eu vou tirar Essa tinta daqui Como eu tirei Das outras frigideiras Vocês viram aí Os vídeos? E aqui está Nossa panelinha queimada Se fosse aquela espuminha Tinha limpado Até esses pretinhos Aqui, gente Mas eu acho Que fez até demais Pelo produto Que nós estamos usando E é isso, meus amores Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Não sai daí Sem deixar o seu like Seu comentário Comente bastante Para você participar Do sorteio Tá bom? Ó Beijo no seu coração Que Deus abençoe Grandemente você E a sua família E até amanhã No próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.